Dicas de saúde e bem-estar. Mais saúde. Muito bem, vamos falar a respeito hoje, gente, sobre o janeiro branco. A gente está no mês de janeiro e, como todos os anos, tem essa campanha sobre saúde mental. É um mês totalmente dedicado aos cuidados com a saúde mental. E aqui no Brasil, recentemente, números relacionados a esse tipo de doença vem aumentado consideravelmente nos últimos anos, de acordo com os dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Que mostram doenças como síndrome de burnout, ansiedade, depressão. São algumas doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde no Brasil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, mais uma vez agradecendo a participação. Acho que já é bem a terceira ou quarta do nosso psicólogo Vicente Melo, também coordenador do curso de Psicologia da Estácio Ceará. Vicente, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação no Xalão News aqui na Rádio Xalão. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer e parabenizar, né, mais uma vez, por vocês estarem abrindo um espaço tão importante para a gente vir aqui falar de saúde mental. Eu fico muito feliz quando um dispositivo de mídia, né, que pode levar à casa de mais pessoas esse conhecimento, realmente dedicam energia a falar de saúde mental. Por isso que eu topo sempre e pode contar sempre comigo que eu estarei à disposição para falar de saúde mental. Bacana, legal, Vicente. A gente que agradece. Vicente, para a gente começar, explica para a gente por que esse mês, ele é dedicado, o janeiro branco, com essa cor, né, a cor branca. Explica para a gente. Sim. Primeiro que ele é um mês de início, né, a gente entende que ele está ali num período de início do ano. E isso faz com que nós tenhamos aquela reflexão do que nós fizemos, né, a gente costuma fazer um balanço de como foi o ano anterior e do que nós planejamos para o ano seguinte. Então, janeiro é um mês muito importante. E branco faz muito referência à questão de ser uma página em branco, né. Nós estamos ali disponíveis a vivenciarmos algo, né. O tempo, ele é muito importante para que nós tenhamos esse começo, meio e fim. E para que a gente saiba que existe, sim, essa possibilidade de reiniciar, de recomeçar e fazer diferente. Então, janeiro branco, ele vem aí muito nesse sentido. E eu gosto muito da campanha de janeiro branco. É tão importante quanto setembro amarelo, por exemplo. Mas janeiro, nós estamos aqui para falar de saúde mental. A gente está aqui para falar de saúde, né. E não necessariamente falar de uma doença, né. O psicólogo, ele não pode ser visto como um profissional que só cuida da doença. Ele também promove saúde. Ele também está dentro desse sentido de promoção de saúde. Perfeito. A OMS, ela aponta que aproximadamente 12 milhões de pessoas sofrem com a depressão, né. Representando ali quase 6% de toda a população. Qual é o público mais afetado, né. A faixa etária ali do público que é mais afetado com esta depressão, este período também que a gente escuta muito falar sobre ansiedade. Qual é o público que afeta mais? Essa tua pergunta, recentemente nós tivemos um estudo, né. Feito aqui no Brasil, mais especificamente. Trazendo um pouco mais para a nossa região. E foi alarmante, né. Perceber que Fortaleza, por exemplo, é a capital do Nordeste. Que nós mais temos casos de diagnóstico de depressão e de ansiedade. O Brasil, ele é um dos países onde mais a gente encontra essa tendência à questão da depressão. E esse diagnóstico, ele pode ter duas vertentes. Uma positiva e uma negativa. Positiva quando a gente entende que o nosso público, ele realmente está sensível. Ele realmente entendeu a importância de buscar um profissional da área de saúde mental. Ou negativa quando a gente entende que fatores externos têm potencializado isso. Mas um dado que me chamou muita atenção, você pediu para destacar o público, né. As mulheres. Eu, inclusive, li um monte sobre isso. Para tentar ter mais propriedade para falar. E a gente percebe o quanto a mulher, ela é cobrada, né. De forma mais intensa do que o homem. A mulher, ela é cobrada para estar dentro do mercado de trabalho. Fazendo, ocupando funções de liderança. Ganhando um bom salário. Mas a mulher, ela também é cobrada dentro dessa figura materna. Que é aquela mãe presente que está ali disponível em prol do filho. E, além disso, ela também é cobrada para ser a dona de casa. A mulher que cuida do lar. Então, acredito que essa cobrança exacerbada para esse público feminino traz essa incidência maior para as mulheres. E até também com relação à estética, né. As mulheres são muito mais cobradas. Elas têm que estarem magras. Elas têm que adotarem uma cor de cabelo. Elas têm que estar sempre maquiadas. Elas têm que estar sempre de uma forma, vestindo uma roupa. Então, essa cobrança exacerbada em torno do público feminino tem potencializado esses índices de diagnóstico de depressão para as mulheres. E fazendo um adendo também, Vicente, a respeito sobre essa cobrança, principalmente estética. As redes sociais contribuem muito para isso, né. Às vezes as pessoas olham, ah, eu tenho que seguir essa pessoa porque ela está influenciando isso. Mas as pessoas estão meio que sendo cobradas. Elas mesmas fazendo uma cobrança até desnecessária para seguir um padrão de beleza. E isso prejudica totalmente a saúde, a saúde mental dessa pessoa, né. Exatamente. Hoje nós vivemos dentro de um cenário onde nós não podemos mais ser tristes. Ninguém pode ser triste, né. A rede social está ali te cobrando que tu seja sempre feliz, que tu sempre esteja sorrindo, que tu sempre esteja dentro de uma boa forma. E isso prejudica muito. É muito prejudicial. A gente não consegue ser feliz a todo instante. E estar triste faz parte do processo. Hoje em dia a tristeza, ela é catastrofizada, ela é demonizada, mas não pode ser vista dessa forma. Não é à toa que muitos dos diagnósticos de depressão são feitos de forma equivocada. Porque estar triste, ter um pico de tristeza, ter um momento de tristeza faz parte do processo. Não dá pra gente estar blindado disso. Até porque nos momentos de angústia, nesses momentos de ansiedade, a gente também aprende. A gente também consegue trabalhar a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com frustração, a nossa capacidade de encontrar um desafio estressor e conseguir modificar aquela situação. É isso que a nossa saúde mental faz. A própria OMS coloca esse conceito de saúde mental como um estado de bem-estar, mas também de uma possibilidade de superar aquele momento estressor. E são coisas simples. Sei lá, abri minha geladeira e não tenho iogurte que eu gostaria de tomar. Tá, qual é o próximo passo? O que eu farei com isso? Hoje a gente percebe que muitas pessoas não conseguem lidar com frustrações mínimas. Porque a saúde mental está comprometida. Então a gente precisa fomentar isso. Nós precisamos trazer aqui a importância de buscar um profissional na área de saúde mental. Seja psicólogo, seja psiquiatra e outros cuidados. Já engatificando aqui e aproveitando. Qualidade do sono. É tão importante que nós tenhamos o ritual do sono. Sabe? Meia luz. Larga a tela ali pelo menos uma hora antes de dormir. Coloca aquele óleo essencial que você gosta. Sabe? Toma teu banho relaxante antes. Praticar exercício físico vai ajudar diretamente na qualidade do teu sono. Os relacionamentos que a gente estabelece. Nós somos seres de relação. A pandemia ela veio dizer isso, né? Que a gente não consegue ficar sem se relacionar. Somos seres de relação. Uma relação nossa com nós mesmos. E uma relação com o outro. Aí vem a meditação. São várias as possibilidades da gente ter esse autocuidado. Cuidado, sabe? Eu acho tão importante a alimentação. A gente tem aí uma galera da nutrição que está trabalhando tão bem essa questão da alimentação. Perfeito. É isso mesmo. Você que está acompanhando aqui a entrevista com o Vicente Melo, que é psicólogo e também coordenador do curso de psicologia da Estácio. Você acompanha aqui ele falando sobre a respeito do janeiro branco. Indo agora ali para o ambiente corporativo, né? Um ambiente mais profissional que muitas das vezes é o período ali que a gente passa a maior parte do tempo. Nos trabalhos, né? E a pessoa que não tem, né? O colaborador ali que não tem uma saúde mental de forma ali efetiva pode atrapalhar na sua produtividade, no seu clima mesmo organizacional ali da empresa. Como lidar com essa situação? Eu ouvi a tua pergunta um pouquinho picotada, mas eu penso que você está falando com aquelas não. Pode repetir, Luiz. Pronto. No ambiente corporativo, né? No ambiente mais profissional, que é onde a maioria das pessoas passam ali a maior parte do tempo, né? Do dia, trabalhando. A questão da saúde mental, ela precisa estar, em parte, né? Ali, bem para você ter uma produtividade melhor, ter a sua criatividade em dias, né? Quando isso não tiver a par, quando não tiver bem, pode atrapalhar a sua produtividade. Como lidar com isso? Com certeza. Olha, a síndrome... A gente está com um problema de sinal aqui, a gente volta aqui, já já, com o psicólogo Vicente. Escuta, Vicente. A gente está com um problema aqui de sinal? Já já a gente retorna aqui para o Vicente, que está conversando, né? O psicólogo a respeito sobre esse assunto do janeiro branco, para falar sobre esse mês, que é dedicado à saúde mental, aos cuidados da saúde mental. É importante, né? A gente conversar, e aí, na pergunta da Luísa, no contexto empresarial, né? Como é que os colaboradores das empresas podem fazer essa... Como as empresas podem ajudar os colaboradores com a saúde mental? Vicente, a gente retornou aqui, caiu a linha, mas pode prosseguir com a resposta, tá? Pronto, vocês me escutam bem? Isso, vamos lá. Maravilha. Dentro desse ambiente de trabalho, né? Foi muito bem dito quando a gente coloca que o ambiente de trabalho é aquele espaço onde a gente mais está presente. Eu sou muito a favor que as empresas realmente possam promover uma rotina de saúde mental. Sim, a gente está com a queda aqui de sinal. Vamos retomar aqui a linha com o Vicente. Pronto, Vicente? Voltamos. Pronto, você me escuta bem? Pronto, agora sim. Pronto, dentro do ambiente de trabalho, eu acho super importante que as empresas, elas tenham esse cuidado, né? Esse zelo pra mudar essa rotina e fazer com que as pessoas passam a estabelecer interações realmente proveitosas e que a comunicação, ela seja potencializada, que esses assuntos relacionados à saúde mental sejam trazidos sem tabus, né? Que seja realmente estruturado um plano de ação pra cuidar desses profissionais que ali estão, pra que essa empresa, ela realmente seja potencializadora de saúde mental e não o contrário. Verdade. Agora, Vicente, a gente sabe, você deu aí as dicas, né? Pra gente seguir, pra ter uma saúde mental saudável, começar 2024 com a saúde em dias, né? Principalmente mental. Mas muitas pessoas têm medo de procurar um psicólogo. Ah, psicólogo, eu não tô maluco pra procurar um psicólogo. Muita gente tem esse conceito de procurar. Ah, mas eu não tô maluco. Não, calma, gente. O psicólogo tá disponível pra você a qualquer hora, a qualquer dia do ano, né? Mesmo que você tenha passando por algum problema, o psicólogo tá justamente pra ir, né, Vicente? Então, tem que, essa quebra de tabu, as pessoas terem o receio de procurar um psicólogo. Ah, mas eu não tô maluco, né? Assim, no literal da palavra, né? Mas muita gente tem esse receio de procurar um psicólogo porque justamente tá com aquela pressão tão grande, né? Dentro de casa, no ambiente de trabalho, na vida pessoal, enfim. E aí não procura uma ajuda. Mas é importante, né, essa pessoa procurar um psicólogo, tendo alguns sintomas, como a gente já citou aqui, e ter esse auxílio, essa ajuda profissional, né? Muito, muito importante. Eu já ouvi muitas vezes, né? Psicólogo é coisa de louco. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? E perceber que hoje nós já temos aí uma inclinação à mudança, isso é muito bacana. Mas ainda temos muito a percorrer. Primeiro, o profissional psicólogo, ele não vai cuidar necessariamente da doença instaurada. Você não precisa ter um diagnóstico pra buscar um psicólogo. Você pode buscar um psicólogo simplesmente porque você quer que seu relacionamento melhore em alguns aspectos. Você pode buscar um psicólogo pra que você consiga potencializar as habilidades que você já tem. Olha, Vicente, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Mas eu gostaria muito de melhorar, de estar melhor ainda. Que bom, então o psicólogo, ele vai ajudar nesse sentido. E principalmente a buscar a questão do autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você tem ali a possibilidade de uma interlocução consigo mesmo, quando você consegue falar consigo mesmo, isso é muito importante. Porque você faz uma leitura muito mais clara a respeito de si mesmo. E isso faz com que os alertas de cuidado, eles sejam mais visíveis. Então a partir desse momento você consegue fazer uma intervenção adequada. Mas hoje eu encontro ainda cenários de pessoas que buscam um psicólogo somente quando já existe o transtorno instaurado. Quando existe realmente o sofrimento, quando realmente não há mais a saúde. A doença já está instaurada. Então eu sempre falo, eu sempre reforço a necessidade de buscar um psicólogo. Para que nós tenhamos ali a possibilidade de cuidar no início de um processo. Deixa eu fazer uma metáfora bem fácil, né? Quando a gente está na nossa casa e sei lá, uma calha quebra. De pronto a gente vai buscar alguém para cuidar daquela calha e arrumar para que aquela água que está escoando não venha causar um prejuízo maior. Por que que não é assim com relação à nossa saúde mental? A partir do momento que você entende que você não está dormindo bem. A partir do momento que você entende que há um sofrimento. A partir do momento que você entende que você está travado em relação a algumas possibilidades. Busque o profissional da saúde de cara. Não há nenhum problema em você estar ali realmente potencializando a tua saúde. Entende? Perfeitamente. Já chegando ao finzinho do nosso programa, do nosso quadro, na real. Pontuar também, Vicente, a questão de onde as pessoas podem procurar essa ajuda. É o meio da internet? Alguma rede social que as pessoas podem buscar? Ou um atendimento médico mais específico? Pode ficar à vontade. Obrigado pela pergunta, viu? Inclusive, quando você havia citado com relação a casos de depressão, é muito importante que nós tenhamos o cuidado de pegar na mão desse sujeito e levar até o local de atendimento. Porque muitas vezes quem está dentro de um quadro depressivo não tem tônus para buscar o serviço. Eu sempre indico os serviços também relacionados às universidades, às faculdades. Esses espaços de educação que tenham curso de psicologia, todos eles têm uma clínica escola, onde os alunos irão atender esse público externo e fazer um processo de psicoterapia com tanta qualidade como se fosse um atendimento particular. É gratuito, né, Vicente? Eu sou muito fã, gratuito. Muitas instituições, principalmente as instituições privadas, né, que são a maioria, elas fazem isso, né? Aqui na Estácio nós temos um espaço de atendimento que por semestre nós fazemos mais de 4 mil atendimentos. Então realmente a gente consegue absorver muito forte essa sinergia dessas pessoas que procuram esse cuidado relacionado à saúde mental. Além disso, eu também indico, claro, os profissionais que estão em seus consultórios, que pode sim ser através da rede social, os próprios planos de saúde, né, também tem o acesso ao profissional psicólogo. Muitas pessoas não sabem disso. Enfim, existem muitas possibilidades de acesso. Entendo que não é perfeito, né, principalmente quando a gente fala dos órgãos públicos com relação ao acesso a um processo de psicoterapia. Ainda é muito falho, mas existem sim possibilidades. Perfeitamente. Vicente, eu quero agradecer, tá, a gente concedeu aqui a entrevista ao Vicente Melo, psicólogo e também coordenador do curso de psicologia da Estácio. Conversou com a gente sobre o janeiro branco, sobre os cuidados, né, desse mês, essa campanha em relação à saúde mental. Vicente Melo, muito obrigado. Sempre solícito com a gente aqui na Rádio Xalom, participando aqui das entrevistas para falar sobre saúde. Mais uma vez, muito obrigado, tá, Vicente? E claro, os microfones estarão sempre disponíveis aqui da Rádio Xalom para você em outras ocasiões. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.